Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Os bombeiros voluntários de Itapes monitoram a situação das cheias no Araçá-Vencato, onde ontem dois açudes romperam e imundaram um terceiro que corre risco de rompimento. O impacto desse alagamento poderia trazer consequências aos moradores do Arroio Teixeira, conforme afirma o comandante dos bombeiros voluntários de Itapes, Alessandro Vasques. Estamos numa ocorrência de alagamento aqui no Araçá-Vencato, perto da Roscato. Estourou dois açudes e imundou outro. A água está passando por cima da taipa e está invadindo as casas aqui que sobe ali a ruazinha para o lado da Roscato. Tem umas 20 casas correndo risco aqui. Os moradores já estão sendo evacuados e estamos monitorando aqui o vazamento. A Prefeitura de Sentinela do Sul já está no local também com máquinas para poder cortar a rua, mas o principal problema é o açude grande, que a água já está passando por cima da taipa. E se chegar a estourar esse açude aí, vai varrer as casas do local. Tem umas 20 casas ali correndo risco de não ficar no local se essa taipa estourar. É muita água que vai descer. Está muito perigoso aqui. Até o momento, a situação está sob controle, conforme afirma o comandante. A situação das sangas é a seguinte. Ontem a gente monitorou as sangas até umas 1h30 da manhã, mais ou menos. A gente foi de noite lá olhar. O nível estava bem cheio, estava subindo. Mas isso que estava descendo muita água de Sentinela do Sul, a sanga ainda continua cheia. Mas se continuar essa chuva fraquinha, assim, do jeito que está, ela não tem muito problema. O nosso problema é chuva forte. Como o nível da sanga está muito cheia, e se nós tivermos uma grande pancada de água, bastante volume de água caindo lá por Sentinela, Serro Grande, essa água é perigoso descer para as nossas sangas aqui. Aí sim vamos ter problemas, né? Porque então o solo já está encharcado, a lagoa está cheia, as sangas também estão cheias. Então se cair um certo nível de água, não vão suportar, né? Então a esperança é que continue essa chuva fraquinha aí e passem nas últimas horas aí para esse nível da água baixar. E aí Tchau, tchau.